É pessoal, dando uma passadinha aqui no posto, dar uma conferida nos pneus do cargueiro, ver se tá tudo ok Daqui a pouco sair acelerando, hoje eu olho essa imagem aqui galera, eu viajo no tempo, volto lá atrás cara Eu moro aqui na rua do posto mesmo sabe, eu me lembro quando eu era pequeno Eu saí ali de casa ali e subi até aqui no posto pra ficar olhando os caminhão sabe, tirar foto na época Na época eram aquelas máquinas antigas sabe, que você tinha que mandar revelar as fotos Aí hoje eu chego aqui e as vezes olho pra cá e fico imaginando, quem diria né Eu era pequeno, vim aqui tirar foto, tinha o sonho de me tornar caminhoneiro e hoje nós estamos aí Com a graça de Deus, sonho realizado, mais que realizado né Porque hoje eu sou proprietário, sou dono do meu próprio caminhão Estamos aí correndo atrás pra pagar, não tá pago ainda Mas com fé em Deus aí, peço pra Deus me der força, me dar coragem, sabedoria Pra nós continuar aí na luta, pra chegar tão esperado da quitação do nosso cargueiro aí E é isso aí galera, pra vocês aí que estão começando ou que não começou ainda mas tem um sonho É isso aí cara, basta correr atrás, acreditar em você mesmo, não desistir Mesmo que algumas pessoas veem, te desanime, fale coisa pra você desistir, fala que não compensa, que é só ilusão Mas não é ilusão não galera, sabe por que? Porque tá aqui ó, se eu conseguir realizar, vocês também podem realizar Basta acreditar, calma aí, nas antigas vinha pra olhar o cargueiro do pessoal e tirar uma simples foto Já era minha alegria, minha felicidade Antes eu vinha pra olhar o cargueiro do pessoal dos motoras Hoje eu venho aqui pra olhar meu próprio cargueiro Somente agradecer a Deus aí, pelas conquistas, vitórias Tem dificuldade, tem sim, não vou mentir Tem momentos bons, momentos ruins Mas isso existe em qualquer área, em qualquer setor aí de trabalho E é isso aí galera, tamo junto Vivo todos com Deus Tchau, tchau, tchau 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 Tchau